Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos um tempo especial concedido a todos nós pela graça de Deus Vivemos o ano da fé, convocado pelo Papa Bento XVI Na liturgia, estamos no tempo do advento Também tempo privilegiado e importante para todos nós No qual temos a grande responsabilidade, a tarefa De acolher o Senhor que vem sempre ao nosso encontro E nessa fase do advento, trata-se de acolhê-lo na fé Abrir o coração para que ele que quer vir e vem sempre ao nosso encontro Seja bem recebido, seja acolhido Na semana passada, na última sexta-feira O pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero Cantalamessa Fez a primeira das pregações do advento de 2012 Ao ler essa pregação, eu não resisti A positiva tentação de trazer o conteúdo desta pregação E o farei em dois momentos Neste programa e na próxima conversa com o meu povo Porque lança uma luz muito bonita Para nós entendermos esta realidade do ano da fé E para descobrirmos o apelo do Papa Bento XVI Que deseja de todos nós um aprofundamento, um conhecimento, leitura, compreensão maior Do Catecismo da Igreja Católica Dizia o Frei Raniero E é claro, eu tomo alguns pontos Da sua pregação apenas Recentemente tivemos a abertura do ano da fé Os 50 anos da abertura do Conselho Vaticano II E os 20 anos da publicação do Catecismo Da Igreja Católica O ano da fé Disse o Papa Bento XVI Na carta apostólica Porta Fidei Sobre este evento O ano da fé deverá exprimir um esforço generalizado Em prol da redescoberta e do estudo dos conteúdos fundamentais da fé Que tem no Catecismo da Igreja Católica A sua síntese Nele de fato sobressai a riqueza de doutrina Que a Igreja acolheu, guardou e ofereceu durante mais de dois mil anos de história Desde a Sagrada Escritura Aos padres da Igreja Desde os mestres de teologia Até chegar aos santos Que atravessaram os séculos O Catecismo ofereceu uma memória permanente Dos inúmeros modos em que a Igreja meditou sobre a fé E progrediu na doutrina Para dar certeza A todas as pessoas que acreditam A respeito da sua vida de fé O Frei Raniero diz assim Eu não vou me deter a explicar Todos os pontos do Catecismo E faz uma comparação muito simpática Seria como querer explicar A grande obra de Dante Alighieri Chamada A Divina Comédia O que ele quer É que este instrumento Chamado Catecismo da Igreja Católica Que fica ali apoiado Às vezes guardado numa estante Se transforme num instrumento que soa E faz vibrar os corações E ele recorda que uma obra Do grande compositor Johann Sebastian Bach A Paixão segundo São Mateus Permaneceu por um século Escrita Conservada em arquivos musicais Só em 1829 Félix Mendelssohn Preparou em Berlim Na Alemanha Uma execução magistral E a partir daquele dia O mundo soube qual melodia E que coro sublime Estavam contidas naquelas páginas Até então mudas São realidades diferentes É claro Mas algo parecido Ocorre com cada livro Que fala da fé Inclusive o Catecismo Da Igreja Católica Deve-se passar do texto Na música se chama partitura Ou escrito do Catecismo Da página muda Para alguma coisa viva Que faz vibrar a alma E ele toma O texto do profeta Ezequiel No capítulo 2, versículo 9 Ao capítulo 3, versículo 3 Dizendo como isso deve acontecer Profeta Ezequiel Eu olhei E vi uma mão estendida para mim E nela um livro enrolado Desenrolou-o adiante de mim Estava escrito na frente E no verso E continha lamentações Demorações gemidos e ais Ele me disse Filho do homem Come o que tens diante de ti Come este rolo E vai falar A casa de Israel Eu abri a boca E ele me fez comer O rolo do livro Dizendo Filho do homem Alimenta teu ventre E sacia as entranhas Com este rolo Que te dou Eu o comi E era doce como mel Na minha boca Frei Raniero diz assim O Papa É a mão que neste ano Apresenta de novo A igreja O catecismo Dizendo a cada católico Alimenta teu ventre Sacia As tuas entranhas Com este livro Que te dou O que ele significa Comer um livro Não só estudá-lo Analisá-lo Memorizá-lo Mas fazê-lo Carne da própria carne E sangue do próprio sangue Assimilá-lo Como você faz materialmente Com a comida E com o livro Você precisa transformá-lo De fé estudada Em fé vivida Que belíssima comparação Isso não pode ser feito Com o volume inteiro Do livro E com todas as pequenas Partes contidas nele Não é possível Fazê-lo Com uma grande análise Mas só com uma síntese É necessário Captar o princípio Que informa E unifica Aquele todo Enfim Descobrir O coração Palpitante Do catecismo Da igreja católica E o que é Esse coração Vejam só A preciosidade Da reflexão Que lhes trago hoje E que não é minha É nada menos Do que do pregador Da casa pontifícia É uma pessoa Esse fio condutor Este coração Jesus Cristo Repassando as páginas Escreve o Santo Padre Sobre o catecismo Na mesma carta apostólica Descobre-se O que ali se apresenta Que não é uma teoria Mas é um encontro Com uma pessoa Que vive na igreja É Jesus Cristo Se toda a escritura Como afirma O próprio Jesus Fala dele Se ela está cheia De Cristo E se resume Toda nele Poderia ser diferente Para o catecismo Que quer ser Uma exposição Da mesma escritura Elaborada Pela tradição E conduzida Pelo magistério Na igreja Na primeira parte Dedicada a fé O catecismo Da igreja católica Recorda o grande Princípio De Santo Tomás de Aquino Que diz que O ato de fé Da pessoa Que acredita Não para Naquilo que é Enunciado Mas chega A realidade Qual é Essa realidade O ponto De chegada Da fé Deus É claro Que é Deus Não porém Um Deus Com letra Minúscula Qualquer Que cada um Retrata O seu bel prazer Mas o próprio Deus Que se revelou Em Cristo Que se identifica Com Ele A ponto De dizer Quem me vê É o Pai Ninguém conhece Ninguém jamais Viu a Deus O Filho único Que é Deus Foi Ele Quem o deu a conhecer Esse é o coração É o próprio Cristo É o próprio Deus Quando dizemos Fé em Jesus Cristo Não separamos O novo Do Antigo Testamento Não começamos A nova fé Com a vinda De Cristo A igreja Se fosse assim Excluiríamos Do número Das pessoas De fé O mesmo Abraão Que chamamos Nosso Pai Na fé Identificando O seu Pai Com o Deus De Abraão De Isaac E de Jacó E com o Deus Da Lei E dos Profetas Jesus Autenticou A fé judaica Mostrou o caráter Profético Afirmando Que é dele Que estavam falando É isso que faz Com que para os cristãos A fé judaica Seja diferente De qualquer outra fé E é isso que justifica O estatuto especial Que tem depois Do concílio Vaticano II O diálogo com os judeus Em relação ao diálogo Com todas as outras religiões Porque ali está a raiz Ali está toda a esperança Ali está toda a perspectiva Que depois veio desabrochar No envio Do Filho de Deus Do Filho amado de Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã É assim que quero convidar A todos Nesses primeiros meses Do ano da fé Cada família Tenha o catecismo Da igreja católica Quantas vezes Como aconteceu Há poucos dias Quando fui fazer Crismas Em várias paróquias Muitas vezes As pessoas Trazem até No momento De ação de graças No momento De expressão Do caminho Feito pelos Crismandos O catecismo Da igreja católica Que deve ser a fonte Para toda Formação cristã É assim que nós Acreditamos É assim que nós Santamente Nos orgulhamos Da fé Que professamos Fique conosco Fique conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É muito bom Fazer esse diálogo Esta conversa A partir das questões Que vocês nos enviam São coisas que dizem Respeito ao conteúdo Da fé São problemas Que expressam A vivência da igreja Em nossas paróquias Então É muito bom Quando eu posso Conversar a respeito Desses assuntos Com vocês Primeira pergunta De hoje É de Márcia Cristina Por que Casar na igreja É tão caro Gostaria Da minha filha Ter casado Na catedral Mas é muito caro Os valores São muito diferentes De uma igreja Para outra Além de tanta taxa Dona Márcia Muito obrigado Pela sua pergunta Todas as paróquias Têm afixado Em sua secretaria A tabela De emolumentos Da nossa arquidiocese Ali está afixado Aquilo que as pessoas Dão como esportula Num casamento O que mais me assusta É que se as pessoas Verificarem Aquilo que se gasta Para um casamento É imensamente Desproporcional A contribuição Que se dá Para a igreja E é bom Nós recordarmos Que quando você Põe um mundo De aparelhos De iluminação E não sei quantas coisas É bom ser realistas Para sabermos O que significa isso Também como consumo De energia Mas eu já fiz Esta comparação Com aquilo que as pessoas Pagam para fotógrafos Filmadores Decoração Vestidos caríssimos Não sei o seu caso Por isso que digo Com muita liberdade Eu não sei Qual é a situação Concreta Vejam por exemplo Na catedral A maior parte Dos casamentos Na paróquia da catedral Se realiza Na igreja De Santo Alexandre Que é uma igreja Que está dentro De um museu Administrado Pelo governo Do estado O contrato Que foi feito Na época Foi dessa forma Toda a administração Dos eventos Ali realizados Não se encontra Nas mãos Da arquidiocese E ali as pessoas Querem se casar Na igreja De Santo Alexandre Se foi certo Ou foi errado O contrato Que foi feito Você pode questionar Mas acontece Que Foi assim Que se realizou Esse contrato Tanto que Não se pode Realizar Todo tipo De evento Ali na igreja De Santo Alexandre Porque está Entregue A uma realidade De museu De arte sacra Organizado Pelo governo Do estado Portanto Eu peço A todas as pessoas Que quando forem Marcar os seus Casamentos Nas igrejas Que peçam Para verificar A tabela De monumentos Da arquidiocese De Belém Que analisem Depois Todas essas Realidades Eu já disse As paróquias Que gostaria Muito Que cada paróquia Tivesse o seu Grupo de Cerimonialistas Esta é uma Das grandes Dificuldades Quando eu chego Numa igreja Para presidir Uma celebração De casamento Eu logo Chamo Essas pessoas Que cuidam Do cerimonial E digo Para elas Podem ficar Quietinhas Pode abaixar A bolinha Porque agora Começa a celebração Da igreja E vocês Não vão Determinar Graças a Deus Fico um pouco Assustado Graças a Deus Porque chegam E querem Colocar mil Ordens Fora Da liturgia Da igreja Eu não posso Concordar com isso Por isso a sua Pergunta é Tão oportuna Dona Marina Tão importante Penso que Deveríamos Levar os casamentos A uma celebração Que fosse realmente Religiosa De igreja Primeira coisa Que precisaria Acontecer É que Os noivos E sobretudo As noivas Fossem mais Pontuais Aí todo mundo Me dá um Ressurso É tradição Essa tradição Precisa ser mudada É um desrespeito Imaginem vocês Meus irmãos Há pouco tempo Dom Vicente Zico Nosso grande Ascibispo Emérito Ficou Uma hora e meia Esperando a chegada De uma noiva Numa das igrejas De nossa Arquidiocese Uma hora e meia Tradição Coisa bonita Não Desrespeito Vergonhosamente Desrespeito A igreja A pessoa De Dom Vicente Quando as pessoas Vêm a mim E é muito difícil Para o meu calendário Ter a possibilidade De celebrar Ou de presidir A celebração Dos casamentos Por causa Das inúmeras Atividades Que tem Em todas as paróquias E crismos Celebração Daqui e dali Para Dom Teodoro E eu É mais difícil A gente Abençoar Os casamentos São sempre Os sacerdotes Muita gente Convida Dom Vicente Eu fico contente Que convidam Mas eu quero Aproveitar a oportunidade Para pedir As pessoas Que marcaram Casamentos com ele Dar as suas Condições de saúde Mesmo que não houvesse Problema de saúde Mas é um Desrespeito Profundo A figura De Dom Vicente Ou de qualquer Bispo Ou de qualquer Sacerdote Ou de Acono Portanto É muito Importante Que nós Estejamos Atentos A isso Tabela De emolumentos A taxa Que se dá Para o casamento E eu acho Justa A taxa Que se dá Para o casamento Vejam só Da Marina O que eu estou Dizendo A taxa Do processo E celebração Do casamento Outra coisa São os enfeites As coisas Que as pessoas Querem colocar Na igreja E é justo Que quando se Coloca uma série De aparelhos De iluminação Etc Que aumentem Consideravelmente O consumo De energia É justo Que as pessoas Deem uma contribuição Às vezes Essa contribuição Não chega A 10% Dos outros gastos Que as pessoas Tiveram Mas aí É uma outra coisa O convite A maior sobriedade A maior dignidade Do matrimônio Eu sei O como custa isso O como é difícil A gente convencer As pessoas Portanto Não Não se trata De tabelas Da própria Arquidiocese Peço a vocês Verifiquem O que significa A tabela Da arquidiocese Depois quero dizer Uma coisa A todos Não tenho Conhecimento De uma pessoa Que tenha Que tenha Ficado Sem se casar Por não ter Condições De dar A contribuição À igreja Sei Que os meus Padres Presidem Muitos matrimônios Sem 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 qualquer Colaboração Dada A igreja Porque eles Estão sensíveis À situação Das pessoas Mais pobres Mas já Aconteceu Casos De uma pessoa Que disse Que não podia Ajudar a igreja No matrimônio Depois Depois o sacerdote Soube Que o vestido De noiva Custou Um absurdo Que as fotografias E a gravação Custaram Um horror Não se pode Colaborar Com a igreja Mas se pode Gastar Com tantas Coisas Supérfluas São pontos De reflexão Que eu apresento Para todos Que peço Que sirvam Para que a gente Faça aquilo Que é justo A contribuição Que a pessoa Dá à igreja Que as pessoas Reflitam bem Estejam bem Atentas E é claro Qualquer abuso Que houver Em qualquer paróquia Da nossa Arquidiocese Eu faço questão Que as pessoas Me reportem Direitinho Igreja A, B ou C Aconteceu o que? Ali Secretário Secretária da paróquia Extrapolou Da sua função Colocou taxas Que são indevidas Mande por escrito Com nome e endereço Eu posso garantir Que eu vou chamar O sacerdote De cada paróquia Que estiver envolvida Nessa situação Como já fiz Em outras ocasiões Eu peço que As pessoas Quando Estiverem em situações Semelhantes Que conversem comigo Porque é desejo Dos padres Dos diáconos Nós mismos Que essas coisas Sejam superadas Sejam vencidas Outra observação É mais do que uma pergunta É um depoimento Charles Pires É paraense Mas mora na França Em Paris Estou de férias Com muita seriedade Com muita seriedade Com muita dignidade Quero recordar Quero recordar a todos Das atividades pastorais Da igreja O grande convite Que faço A generosidade A participação A responsabilidade Com tudo que é A vida De nossa igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém